Esse é o Robert, Robert Pois lança, tomar no cu nessa porra Sabe, a Ana Júlia, ele puna de novo Elas preferem o Torrone porque fode gostoso Elas preferem o Torrone porque fode gostoso Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Você pensa, sou, não Que filha da puta, que tira apertada Que vai encarçando na piroca Que vai encarçando, que vai encarçando Que vai encarçando na piroca Ele fia o DJ do palha e taca o piru nervoso Sabe, a Carol, ele puna de novo Sabe, a Fernanda, ele puna de novo Sabe, a Ana Júlia, ele puna de novo Elas preferem o Torrone porque fode gostoso Elas preferem o Torrone porque fode gostoso Se é pra comer, nós come mesmo Safadão carinhoso As moleque provou, tudo queda de novo Esse é o DJ do palha e taca o piru nervoso Esse é o DJ do palha e taca o piru nervoso Sabe, a Carol, ele puna de novo Sabe, a Fernanda, ele puna de novo Sabe, a Ana Júlia, ele puna de novo Elas preferem o Torrone porque fode gostoso Elas preferem o Torrone porque fode gostoso Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Você pensa que sou ou não Não é querendo me gabar O Robert Ferreira Rosa